Bom dia, ouve com serenidade sempre que a tal sejas convocado. Permite que o outro conclua o pensamento, não antecipando conclusões certamente incorretas. Nem todos sabem expressar-se com rapidez e clareza. Escuta, portanto, com boa disposição, relevando as colocações e palavras indevidas, assim, buscando entender o que ele te deseja expor. Se te acusa, procura a raiz do mal e elimine-a. O diálogo deve sempre transcorrer sem azedume, deixando o saldo positivo. Se te esclarece ou ensina, absorve a lição. Se acusa alguém, diminui a intensidade do julgamento com expressões de conforto ao ofendido. Se acusa alguém, diminui a maiorversão de conforto ao iniciário. Existe em breve a Поэтому durar maravilha. Percebamos ao autor.